José, celebrando os 60 anos de nossa paróquia, festejando a vida de um dos santos mais populares e conhecidos e obedientes a Deus. Depois de várias reflexões, hoje vamos refletir sobre os desafios da sociedade. Nós vivemos num mundo de contrastes, a paróquia, as comunidades e os cristãos. Oi, boa noite. Professar a fé publicamente, pois muitas vezes expressamos uma fé opaca e tímida. É preciso perceber a modernidade para anunciar com um jeito novo, pois os desafios são muitos, mas a nossa resistência é maior e somos desafiados a todo tempo. Cabe-nos ter discernimento e seguir a palavra de Deus, que nos orienta a tornar-se parceiro no projeto de salvação, pois o mundo é o lugar dos discípulos que Cristo convocou para formarem a igreja. Com festa, alegria e animação, fiquemos de pé e vamos iniciar a nossa celebração cantando. Nosso canto de entrada, número 242, da página 77, 242, da página 77. A Música Que marcha, sendo frio, como frio Sou, sou teu Senhor Sou povo novo, retirante, lutador Deus dos peregrinos Dos peregrinos, Jesus Cristo reventou Sou, sou teu Senhor Sou povo novo, retirante, lutador Deus dos peregrinos Dos peregrinos, Jesus Cristo reventou Tudo foi criante da mente Tudo foi criante da vida Deus libertou o teu povo O rejeitado de novo, gritando a libertação Deus libertou o teu povo O rejeitado de novo, gritando a libertação Sou, sou teu Senhor Sou povo novo, retirante, lutador Deus dos peregrinos Dos peregrinos, Jesus Cristo reventou Sou, sou teu Senhor Sou povo novo, retirante, lutador Deus dos peregrinos Os peregrinos, Jesus Cristo reventou Para a terra prometi O povo de Deus O povo de Deus marchou E Moisés Moisés andava na frente Hoje Moisés é a gente Quando enfrenta o confessor Moisés andava na frente Hoje Moisés é a gente Quando enfrenta o confessor Sou, sou teu Senhor Sou, sou teu Senhor Sou povo novo, retirante, lutador Deus dos peregrinos Dos peregrinos, Jesus Cristo reventou Sou, sou teu Senhor Sou povo novo, retirante, lutador Deus dos peregrinos Deus dos peregrinos Deus dos peregrinos, Jesus Cristo reventou Bendita e louvada Essa Santa Romaria Essa Santa Romaria Bendito povo que marcha Bendito povo que marcha Bendito povo que marcha Bendito povo que marcha Sou, sou teu Senhor Sou, sou teu Senhor Sou povo novo, retirante, lutador Deus dos peregrinos Deus dos peregrinos Deus dos peregrinos Nos pequeninos Jesus Cristo reventou No Egito antigamente No meio da escravidão Deus libertou o seu povo Hoje ele ataca de novo Gritando a libertação Deus libertou o seu povo Hoje ele ataca de novo Gritando a libertação Sou, sou seu senhor Sou o povo novo Respirante e lutador Deus dos peregrinos Nos pequeninos Jesus Cristo reventou Sou, sou seu senhor Sou o povo novo Sou o povo novo Respirante e lutador Deus dos peregrinos Os peregrinos Jesus Cristo reventou Para a terra prometida O povo de Deus marchou Moisés andava na frente Hoje Moisés é a gente Quando enfrenta o homem Moisés Moisés andava na frente Hoje Moisés é a gente Quando enfrenta o homem A comunidade canta Sou, sou seu senhor Sou, sou seu senhor Sou o povo novo Retirante e lutador O Deus Deus dos peregrinos Dos pequeninos Jesus Cristo reventou Sou seu senhor Todo mundo Sou, sou seu senhor Sou o povo novo Sou o povo novo Retirante e lutador O Deus dos peregrinos Dos pequeninos Jesus Cristo reventou Nós vamos receber agora o estandarte de São José Com a pastoral do acolhimento Que completa um ano de existência Na nossa paróquia Vamos cantar para acolher o estandarte de São José Nesta celebração de ação de graças Vamos receber o estandarte de nosso padroeiro Conduzido pelo grupo de acolhimento Que celebra hoje Dois anos de existência da nossa paróquia Cantemos 651 da página 158 Ó santo operário Ó santo você Viva São José De nós todos padroeiros Ó santo operário Ó santo você Viva São José De nós todos padroeiros São José São José Viva São José De nós todos padroeiros Ó santo eu Amaria tua esposa Viva São José De nós todos padroeiros Boa noite Boa noite Boa noite povo de Deus Boa noite Igreja Santa Do nosso Senhor Aqui reunida Nesta noite Para dar continuidade A esta festa Que começa A partir deste novenário Que já estamos Que já estamos Entrando Na sua Sexta noite Para mim É uma alegria Poder estar aqui Para participar E também Rezar com vocês Nesta noite Quero fazer Fazer a minha Saudação Ao paroco Desta paróquia O nosso querido Irmão Padre Josué E também O nosso querido Padre Rosenildo Da paróquia De Santo Antônio De Tarantim Penso Que esta noite Nós temos Uma responsabilidade Muito grande De refletir A palavra de Deus A partir De um contexto Histórico Da nossa vida Da nossa caminhada Que por sinal Eu também faço Parte Desta história Esta paróquia É o berço Da minha vocação Esta cidade Também é o berço Da vocação Do Padre Rosenildo Eu não acredito Em coincidência Eu acredito Em providência Neste dia Que nós fomos Convidados Para estarmos juntos Dois filhos Da cidade Neste contexto De festa De São José Rezar a partir Do que já foi construído Tudo que o Senhor Começa com este Novenário Deve trazer para nós Uma alegria Um entusiasmo Para retomarmos A nossa vida E tomarmos consciência De que nós somos O povo Santo do Senhor O qual ele confia A missão Da sua igreja Neste tempo Neste tempo De uma nova Evangelização Nós somos todos Chamados A nos revestirmos Desse vigor Desse entusiasmo E buscamos Com muita disposição Viver Este tempo Da salvação De Deus Que é Este tempo Que também Nós estamos vivendo Que é o tempo Da quaresma Quero nesta noite E também rezar Pela minha mãe Hoje 15 De março Minha mãe Hoje está Aniversariando Então quero pedir Por ela Pela sua saúde Que Deus Possa abençoá-la E fortalecê-la Neste seu Caminhar Enquanto estiver Aqui No nosso convívio Por isso Meus amados irmãos E minhas irmãs É uma satisfação Para mim Desculpa Se eu tenho que prolongar A abertura Desta celebração Quando eu recebi A programação Vi lá Os 60 anos Como a temática Da festa Contar a história Dos 70 anos E eu me lembrava Dos 35 anos Quando esta paróquia Completou Que eu fazia parte De uma das equipes Que tinha por obrigação De irem As fontes Para buscar As informações De como foi Que tudo começou Penso Que muitos Que estão aqui Ainda lembram Diz Neide Marilene Gusmão Que comigo Fazia parte Da equipe Adelaide Leto Fazíamos parte Onde nós fomos Resgatar Todo o acervo Da paróquia Que estava Espalhado Dentro da cidade Me lembro muito bem Daqueles 35 anos E quando recebo A programação 60 anos Já se passaram 35 anos 30 anos Para mim Para mim É uma satisfação Muito grande Faço parte Da história Tenho também Responsabilidade Com esta comunidade Porque aqui Foi e sempre Será O benço A fonte A fonte De onde eu venho Buscar Toda a inspiração Para fortalecer A minha vida E manter O vigor Do meu Serviço Sacerdotal E assim Amados irmãos Irmãs Quero também Acolher A todos aqueles Que estão Nos acompanhando Agora Através Da TV Catulê E também Da rádio FM Vida Nova A vocês Mesmo não estando Aqui No templo Santo de Deus Mas pode estar Unidos a nós Pela oração Para nos fortalecermos Na palavra De Deus E assim Nos sentimos Verdadeiramente Animados E revigorados Para o que o Senhor Quer e espera De nós E assim Amados irmãos Irmãs Acolhendo a todos As comunidades Esta noite Que tem a responsabilidade De nos ajudar A rezar Nesta liturgia A minha saudação A todos os irmãos Das comunidades Nesse ano também Providencial Da graça de Deus Esse ano Que nós estamos Na nossa Arquidiocese Dedicando o ano Das comunidades Certamente Tantas expressões De vida De caminhada Do povo de Deus E hoje De um modo assim Mais referencial Nas SEBS Que são os responsáveis Desta noite A minha saudação E a certeza De nossas orações E agora Amados irmãos Invoquemos Invoquemos o grande E eterno amor de Deus Sobre nós Na trindade santa Que agora Nós queremos Acolher Cantando Nas horas de Deus Amém 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 Luz de Deus O Senhor Jesus Cristo O amor do Pai A comunhão do Santo E a misericórdia Do amor de Deus Amém Não nos fechemos Principalmente Neste tempo Em que nós Somos chamados A conversão A mudar A nossa vida A assumir em nós Um jeito novo De viver E de estabelecer A vontade de Deus Não tenhamos medo Nem vergonha Das nossas realidades Independente De como Nós chegamos aqui O que nos interessa É como nós queremos Retornar Certamente Absorvidos Pela misericórdia De Deus Que agora Vai fazer Verser sobre nós A graça Do seu perdão Que nós Invocamos Agora Cantando Duzentos e oitenta e um Perdão Senhor Para o vosso Povo Perdão Senhor Para o vosso Povo Perdão Senhor Por termos Preferido Confiar Em nossa Fraqueza Sem saber Que sois A fortaleza Perdão Senhor Para o vosso Povo Perdão Senhor Para o vosso Povo Perdão Senhor Por termos Preferido Recusar A vossa Verdade Sem saber Que ela é Liberdade Perdão 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 Para o vosso Povo Perdão Senhor Para o vosso Povo Perdão Senhor Por termos Tantas vezes Caminhado Sem esperança Sem esperança Que sois A segurança Perdão Perdão Senhor Para o vosso Povo Perdão Senhor Para o vosso Povo Povo Senhor Tem de piedade De nós Senhor Tem de piedade De nós Cristo Tem de piedade De nós Cristo Tem de piedade De nós Senhor Tem de piedade De nós Senhor Tem de piedade De nós Ó Deus Todo-Poderoso Arrependido De nossas Faltas Tenha Compaixão De todos Nós Perdoe Os nossos Pecados E nos Conduza Para a vida Eterna Amém Com alegria Cantemos O hino De louvor 299 Da página 88 Glória 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 a Deus Nas alturas Nas criaturas Na história Glória 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 Resuscitou a vitória, glória Oxalá Deus presente na vida da gente, glória Glória, oxalá Deus presente na vida da gente, glória Nas comunidades, nas ruas, no lar, glória, glória, aleluia Nas comunidades, nas ruas, no lar, glória, glória, aleluia Glória, glória, Espírito Santo, graça, graça, esperança, memória Glória, glória, luz que alumne, alegria dos pobres, glória Glória, glória, luz que alumne, alegria dos pobres, glória No canto, na dança, na festa, no altar, glória, glória, aleluia No canto, na dança, na festa, no altar, glória, glória, aleluia Oremos Ó Deus, que em vossa inevável providência Escolheste São José Para esposo de Maria, mãe de vosso filho Fazer que venerando-o na terra como protetor Mereçamos tê-lo como intercessor no céu O nosso Senhor Jesus Cristo, vosso filho Na unidade do Espírito Santo Amém O amor é um bem maior Riqueza de valor Riqueza de valor Para o coração Para o coração O amor é eficaz E a alegria traz Grande emoção Grande emoção O amor é um bem maior Difícil de encontrar É joia de valor É joia de valor Que a vida faz brilhar O amor é a inspiração Na vida uma canção O amor O amor inspira fé Não mente faz até O sol brilhar O sol brilhar Sem luz ou sem voar Se o amor eu cultivar Luz haverá Luz haverá No mundo em ter redor O amor é a inspiração Não, nada existe melhor O amor é a inspiração O amor é a inspiração O amor é a inspiração Que ao homem pode dar Feliz viver Feliz viver O amor que fez Jesus Levar a minha cruz E ali morrer E ali morrer Foi este amor que fez A sepultura abrir E o meu salvador Em glória ressurgir O amor é inspiração Na vida uma canção O amor Leitura do livro do Deuteronômio Moisés dirigiu a palavra Ao povo de Israel E lhe disse Hoje o Senhor teu Deus Te manda cumprir Esses preceitos e decretos Guarda-os e observa-os Com todo o teu coração E com toda a tua alma Tu escolheste hoje O Senhor Para ser o teu Deus Para seguires Os seus caminhos E guardares Seus preceitos Mandamentos E decretos E para obedeceres A sua voz E o Senhor Te escolheu Hoje Para que sejas Para ele Um povo particular Como te prometeu A fim De observares Todos os Seus mandamentos Assim Ele te fará Ilustre Entre todas as nações Que criou E te tornará Superior Em honra E glória A fim De que seja O povo santo Do Senhor Teu Deus Como ele disse Palavra do Senhor Graças a Deus Feliz O homem Sem pecado Em seu caminho Que na lei Do Senhor Deus Vai progredido Feliz O homem Sem pecado Em seu caminho Que na lei Do Senhor Deus Vai progredido Feliz O homem Sem pecado Em seu caminho Que na lei Do Senhor Deus Vai progredido Feliz O homem Que observa Seus preceitos E de todo Coração Procura Deus Feliz O homem Sem pecado Em seu caminho Que na lei Do Senhor Deus Vai progredido Os vossos Mandamentos Os nos deste Para serem Fielmente Observados Oxalá Oxalá Seja bem Firme A minha Vida Em cumprir Vossa Vontade Vossa lei Feliz O homem Sem pecado Em seu caminho Que na lei Do Senhor Deus Vai progredido Quero louvar Quero louvar Vos com sincero Coração Pois aprendi As vossas Justas Decisões Quero guardar Vossa Vondade Vossa Amém Senhor Não me deixais Desamparado Feliz O homem Sem pecado Em seu caminho Que na lei Do Senhor Deus Vai progredido Feliz O homem Sem pecado Em seu caminho Que na lei Do Senhor Deus Vai progredido Vamos todos em pé Aclamarmos a santa palavra Número setenta e oito Da página Quando eu achar Aqui Da página Trinta e seis Ouçamos todos Boa notícia Que vem da vida Que vem do amor Ouçamos todos Boa notícia É o evangelho De Deus salvador É palavra Que abre as prisões E os corações Atribuados Nossos lábios Se abre em canções E os oprimidos São libertados Nossos lábios Ouçamos todos Boa notícia Que vem da vida Que vem do amor Ouçamos todos Boa notícia É o evangelho De Deus salvador É palavra De Cristo Jesus O Deus da cruz Libertador Nossos lábios Nossos lábios Se enchem de luz E os pão dos pobres Tem mais amor Ouçamos todos Boa notícia Que vem da vida Que vem do amor Ouçamos todos Boa notícia É o evangelho De Deus salvador É o evangelho De Deus salvador O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do evangelho De Jesus Cristo Segundo Mateus Glória a vós Senhor Naquele tempo Disse Jesus aos seus discípulos Vós ouviste o que foi dito Amarás o teu próximo E odiarás o teu inimigo Eu porém vos digo Amai os vossos inimigos E rezai por aqueles Que vos perseguem Assim Vos tornareis Filhos do vosso Pai Que está nos céus Porque ele faz nascer o sol Sobre os maus e bons Faz cair a chuva Sobre os justos e injustos Porque se amais Somente aqueles Que vos amam Que recompensa tereis Os cobradores de impostos Não fazem a mesma coisa E se saudais Somente os vossos irmãos O que fazeis de extraordinário Os pagãos Não fazem a mesma coisa Portanto Sede perfeitos Como vosso Pai Celeste É perfeito Palavra Da salvação Glória a vós Senhor Boa noite para todos Boa noite ao Padre Bebeto Também ao Padre Zó Companheiro de caminhada Há muitos anos E o tema de hoje Os desafios Da sociedade Boa noite meu lindo E falar em desafio Parece uma coisa assim Meio clichê Todo mundo gosta de criticar Os desafios Da sociedade O livro O documento Sobre as comunidades Se nós estamos refletindo Nessa festa padroeiro Fala um capítulo especial Sobre os desafios Da sociedade E interessante Não sei qual foi Que veio primeiro Se foi O documento Comunidade Paróquia Comunidade De comunidades Ou documento Do Papa Alegria do Evangelho Mas todos os dois Falam de uma coisa Muito interessante Que quando falamos Em tempos modernos Sociedade Lembramos mais de cidade Né? E é na cidade Que estão as grandes Contradições Não só os desafios Mas também as alegrias Os avanços Na medicina Na comunicação E nós não podemos ter Apenas um olhar Negativo Sobre a cidade Sobre os tempos Modernos Né? Agora chamado De pós-modernos Né? Não se chama mais modernos Né? Mas ver também As coisas boas Que estão acontecendo Ao nosso redor Então a cidade O nosso tempo É esse tempo De contradição E a contradição Não é só da agora Desde muito tempo As cidades São contraditórias Rezando Sobre o que falar Hoje aqui Lembrei Que Jesus Cristo Né? Quando foi ameaçado De morte Por Herodes Alguém foi falar Para ele E falava Olhou para a cidade E disse Olha Jerusalém Que mata os profetas Que mata os mensageiros De Deus Como eu queria Assim como a galinha Acolher vocês Debaixo das minhas asas Assim como a galinha Acolhe os pintinhos Debaixo das asas Também eu queria Fazer com vocês Então esse Jesus Que não desiste Da cidade Não desiste Da nossa realidade Não desiste De nenhum de nós No Getsemane Antes De ser condenado Ele novamente Olha para a cidade E diz Ó Jerusalém Como eu queria Que pelo menos Hoje Compreendesses A mensagem De paz Que eu trago Para vocês E assim A nossa cidade Às vezes nós Deixamos Deus De lado Deixamos Deus De lado E buscamos Um progresso Sem Deus E o progresso Condição De chegar De chegar no hospital Porque esse progresso Por falta Por falta Por falta da comunicação Por falta do aconchego Do carinho Da comunicação Face a face Né Do abraço Quanto Quanta gente De casa Não temos mais Mas adultos Das escolas Das escolas Dos hospitais Um estado Laico E vai tirando Deus de tudo Não se pode falar De Deus Em certos ambientes Como se fosse Algo atrasado E o resultado Nós temos aqui Uma sociedade Violenta Uma sociedade Violenta Uma sociedade Que transformou O ser humano Em mercadoria Não produz Descarta Não pode pagar Não atende No hospital Não tem parente Não atende Esses dias Conversando com o padre Né Que defende muito O governo Eu falei É muito bom Os avanços São bons Esses avanços Mas parece que A UTI Do hospital geral Vitória Conquista Pertence aos políticos Muita gente Não tem acesso Mas um político Liga Olha Coloca Falando que é do meu lugar É da minha cidade Arranja uma UTI Rapidinho Virou privativo Né Então parece Que o ser humano Virou uma mercadoria Se você tem alguém Importante para influenciar Vai Se você tem dinheiro Ele atende Se não produz Lucro Descarta É uma sociedade Que abandonou Deus Uma sociedade Que não vê Mais O ser humano Como imagem Semelhança De Deus Mas Como diz o Papa Francisco Não podemos ser Apenas pessimistas Devemos perceber Que nesta sociedade Nossa Que nós criticamos Tanto Tem tantas pessoas Que dão testemunho De fé Tantas pessoas Que levam A palavra De Deus Que enfrentam As grades Dos condomínios E acabam Evangelizando Nos apartamentos Tantas pessoas Que acolhem Os pobres E temos Muitos exemplos A Casa do Amor Em Vitória Da Conquista É um grande Exemplo Daquela senhora E tantas Outras pessoas Que dão Testemunho De fé E nós agradecemos A Deus Tem um senhor Lá em Tarantim Que eu acho Muito bonito A forma dele Evangelizar No início Eu não compreendia A gente quer Separar as coisas Todas Tem uma maneira De separar Isso é religioso Isso não é E ele não Ele tem um bar Muito conhecido Na cidade Ele é muito católico E no bar A televisão Sempre ligada Em um canal religioso Foto de Nossa Senhora De Santo Antônio No bar Na mesa do bar Você sempre encontra Uma mensagem católica E eu achava Muito estranho Né Normalmente Os bares Não tem isso E um dia Conversando com ele Falei Ô Edson Eu gostei do seu bar Tem muita mensagem religiosa Os fregueses Não se incomodam Ele Não padre Eles gostam As vezes Eles estão aqui Passam um pai nosso Ali Eles param Acompanham Né E cada um Evangeliza Do jeito que pode Padre Achei muito bonito Né Ele evangeliza Do jeito Dele Lá no bar Dele E falta Muita iniciativa Da nossa parte Nós colocamos Deus Como se fosse Uma propriedade Privada Só pra dentro Da igreja Nós não falamos De Deus Temos medo E São Paulo De organização De organização De educação As vezes Chamamos estudantes Não mais de estudante Mas de cliente Cliente Que paga É mercado Mas vamos lutar Por uma sociedade Onde o ser humano Seja visto como imagem Semelhança de Deus E Jesus Como diz A nossa sociedade Nos dê A fortaleza A coragem Para que nós Possamos romper As grades Os muros Do nosso individualismo Dos nossos desejos Mesquinhos E nos colocarmos Como seres humanos Filhos de Deus Abraçar A causa comunitária Abraçar Deus Como projeto De sociedade Abraçar Esse Deus Como princípio E fim Da nossa vida E levar A mensagem Do amor de Deus Para todos Amém A palavra de Deus Ouvida Meditada Que possa ser acolhida No nosso coração Reafirmando a nossa fé Transformando esta palavra Em oração confiante a Deus E semos Em silêncio Profecimos a nossa fé Crio em Deus Pai Todo poderoso Criador Do céu E da terra E em Jesus Cristo Se único filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu Da Virgem Maria Padeceu Sob fonsos Pilatos Foi crucificado Morto E sepultado Desceu A mansão Dos mortos Ressuscitou Ao terceiro dia Subiu Ao céu Está sentada Direita Em Deus Pai Todo poderoso Donde Onde há de vir a julgar Os vivos e os mortos Creio Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne E na vida eterna Amém Meus irmãos E minhas irmãos Esta é a nossa fé Que nos torna fortes E confiantes Para encararmos Este mundo E estarmos dentro Desta sociedade Como sinais E instrumentos De Deus E que não seja Somente Mérito Dos nossos esforços Mas do auxílio De Deus O qual nós buscamos Sempre Por meio De nossas orações A quem agora Nós queremos dirigir Com as nossas preces Nossa resposta é Senhor Ouvi-nos E atendei-nos Senhor Ouvi-nos E atendei-nos Pelo Santo Padre O Papa Francisco O nosso Acebisco Dom Luiz Pastores Pastores da igreja E pelo Padre Estevam Que será ordenado Bispo auxiliar Para que seja sempre Corajoso E perseverante Na condução Do seu rebanho Do Senhor Rezemos Senhor O Senhor E atendei-nos Para que São José O protetor das famílias Em descenda A seu filho Jesus Jesus Por todos nós Rezemos Rezemos 60 anos Para que esteja Sempre disposta Sempre disposta A viver a justiça E a misericórdia Estamos sempre De portas abertas Para acolher a todos Rezemos Por todo o povo de Deus Pelos nossos movimentos Grupo e pastorais Que contribui e ainda continua Contribuindo pelo crescimento Desta paróquia Rezemos Neste ano Nas comunidades Em que esta comunidade Paroquial de São José Celebre, festeja E comemora Os seus 60 anos De criação Para que todos Os seus filhos Os de ontem Os de hoje E os que virão Possam assim Assumir com determinação Esta missão De evangelizar Rezemos Ao Senhor Senhor O que nos quer a gente Rezemos Ao Senhor Senhor Escutai A nossa prece Ó Deus bom Ó Deus de amor Ó Deus Pai Acolhei estas nossas preces Tudo isso nós vos pedimos Por Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Agora sentado Apresentemos Diante do altar Oferecendo a Deus O que temos E o que somos Nosso canto Nos canto Tudo das oferendas Número 382 Da página 98 382 Da página 98 Nesta mesa da imandade Que a nossa comunidade Que a nossa comunidade Te oferece A Ti Senhor Nosso sonho E nossa luta Nossa fé Nossa conduta Te entregamos Com amor Como o jeito De sermos Igreja Nós buscamos Senhor Na Tua mesa Como o jeito De sermos Igreja Nós buscamos Senhor Na Tua mesa Neste pão Neste pão Te oferecemos O curtir Hoje que fazemos A partir A produção Neste pão A alegria Que florece Cada dia Dentro de nossa aldeia Todo jeito De ser De igreja Nós buscamos Senhor Na Tua mesa Todo jeito De sermos Igreja Nós buscamos Senhor Na Tua mesa Neste pão Em alerta Encontramos A receita Para aqui Te oferecer Para aqui Te oferecer Ela reúne O seu ponto Na busca De um mundo novo Onde os povos Vão viver Todo jeito De sermos Igreja Nós buscamos Senhor Na Tua mesa Todo jeito De sermos Igreja Nós buscamos Senhor Na Tua mesa Nosso coração Inteiro Deus humano Deus humano E companheiro Deixamos No Teu Altar Nosso canto É a glória De lua E da vitória Nós trazemos Pra Te dar Todo jeito De sermos Igreja Igreja Nós buscamos Senhor Na Tua mesa Essa mesa Todo jeito De sermos De sermos Igreja Nós buscamos Senhor Na Tua mesa Neste pão Te oferecemos Os mundirões Que fazemos A partir A produção Neste pão Neste pão A alegria Que parece Cada dia Dentro de Nossa Odeão Todo jeito De sermos Igreja Nós buscamos Senhor Na Tua mesa Todo jeito De sermos Igreja Nós buscamos Senhor Na Tua mesa Nesta Bíblia Bem aberta Encontramos A luz certa Para Ti Que eu Querer Ser Ela Reúne O Teu povo Na busca De um mundo Novo Onde os pobres Vão viver Todo jeito De sermos Igreja Nós buscamos Senhor Na Tua mesa Todo jeito De sermos Igreja Nós buscamos Senhor Na Tua mesa Todo jeito De sermos Igreja Nós buscamos Senhor Na Tua mesa Nós buscamos Senhor 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 Na Tua mesa Oi 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 Olá Boa noite Para você que nos acompanha Nosso sacrifício Seja aceito Por Deus Pai Todo Poderoso Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Amém 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 Sendo ele o homem justo, vós o destes por esposo, a Virgem Maria, Mãe de Deus, e o fizestes chefe da vossa família, para que guardasse como pai o vosso Filho único, concebido do Espírito Santo, Jesus Cristo, Senhor vosso. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, proclamamos a vossa bondade, e toda igreja aqui reunida, cantando almas ao vós. O Senhor, o Senhor tem o dedo de verso, o céu, a terra e o mar, e toda igreja aqui reunida, cantando almas ao vós. O Senhor, 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 o Senhor. Jornal da Natura, Jornal da Natura Oh Santo, Santo, Santo conteúdo o universo Jackson até o Senhor entrou a paz Consuelo a terra ertão, pôntramão a nossa glória 1, 2, 3, 4 Amém. 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 Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados, fazer isto em memória de mim. Amém. 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 Conceder que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazer de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna. Com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus e São José, seu Esposo, Padroeiro desta paróquia e desta cidade, os vossos apóstolos e mártires e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazer de nós uma perfeita oferenda. E agora nós nos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício, a nossa reconciliação, estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja enquanto caminha neste mundo o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Luiz, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistaste. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Atendei as orações da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. E hoje nós queremos trazer a memória de Exupério, evangelista dos anjos, no seu sétimo dia. E todos os que morreram na vossa amizade, unidos a eles esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória. Por Cristo, Senhor nosso, a todos as que rai com vossa glória. Por Ele, dás ao mundo todo o bem e toda a graça. O Cristo, com Cristo e em Cristo, a voz de Deus Pai todo-poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. Meus irmãos e minhas irmãs, unidos e em oração, guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Santo Evangelho, vamos cantar com a vida, com o nosso coração, a oração que Jesus nos ensinou. Sgrangue com os irmãos e insinuos. Vejo com o nosso coração, a oração do Deus Pai todo-poderoso, Nos arrendas, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Vem, vem do mundo em que vivemos, por isso te pedimos, Senhor, ensina-nos a rezar. Ensina-nos a rezar, nosso pão de cada dia, dai-nos hoje, mais uma vez. Perdoai as nossas ofensas, prometemos também perdoar. Vem, vem do mundo em que vivemos, por isso te pedimos, Senhor, ensina-nos a rezar. Ensina-nos a rezar, e não nos deixeis pecar, pecado não satisfaz. Vem, vem do mundo em que vivemos, por isso te pedimos, Senhor, ensina-nos a rezar. Ensina-nos a rezar, ensina-nos a rezar. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos juntos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o reino, o reino e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz e eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. O amor de Cristo que nos une e nos reúne deve nos levar a vencer todo tipo de fechamento, principalmente em relação ao outro, a tentação de vivermos dentro de uma sociedade pós-moderna, é de nos fecharmos em nós mesmos, não acharmos que precisamos dos outros. Penso e assim creio que este é o momento privilegiado da nossa vida cristã, de fortalecer em nós este compromisso que nós temos com o outro. Não simplesmente de complementar, de dar um abraço, mas dizer a ele, eu sou o seu irmão, eu estou contigo em qualquer situação. Certamente aquelas que foram apresentadas aqui pelo Padre Rosenildo, numa sociedade de tantas tecnologias, de tantos avanços, mas que o povo de Deus ainda não tem acesso, que nos envergonha como cristãos, como seres humanos. Penso que é um compromisso e uma responsabilidade de todos nós colocar o Evangelho que o Padre Rosenildo dizia, uma sociedade sem Deus. Deus, o que quer manter esta sociedade sem Deus. Nós vamos cair todos no prejuízo, porque sem Deus não se chega a lugar nenhum. Meus irmãos, que estes dias de festa, este momento, que seja, que nós fortalecermos a nossa fé em Jesus, do nosso compromisso de amor e de solidariedade com o outro. Só assim nós conseguiremos sair dos nossos desafios e nos salvarmos todos, pela graça de Deus e pela comunhão entre nós. Saudemos-nos uns aos outros em Cristo Jesus. A paz de Jesus 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 É bonita demais A mão de quem quando j'abandeira É bonita demais É bonita demais, é bonita demais É a rádio, é a rádio Vida Nova Direto da matriz de São José É a festa do padroeiro da cidade de Itapetinga A festa do povo de Deus Neste momento a celebração, ela transcorre em plena normalidade aqui na igreja Entretanto nós pedimos desculpas aos nossos ouvintes Porque nós tivemos problemas técnicos Mas estamos aqui para dizer que neste momento da celebração é o abraço da paz Jesus já foi consagrado, já se encontra no altar E a comunidade neste momento sauda uns aos outros Com um abraço fraterno Este abraço que na pregação do padre Rosenildo Que hoje proferiu a homilia Nas palavras do padre Bebeto Que também preside a celebração Dizia que numa sociedade que nós estamos vivendo Uma sociedade marcada pelo egoísmo, pelo fechamento em si mesmo A comunidade, o cristão é chamado a se abrir ao outro A ir ao encontro do outro Para abraçá-lo, para acolhê-lo como irmão E a comunidade no gesto do abraço Quer aprender isso em torno da mesa de Jesus E você que nos ouve em todos os cantos da cidade E nos acompanha na transmissão da festa do padroeiro São José É convidado a neste momento se preparar Para também entrar em comunhão com a nossa igreja Que se encontra neste momento reunida aqui na matriz Celebrando os mistérios da fé na festa de São José Você meu irmão, você minha irmã Se prepare neste momento para entrar em comunhão E fazer a sua comunhão espiritual Uma vez que você está impossibilitado de estar aqui pessoalmente Jesus irá com certeza te visitar Neste momento a comunidade canta o Cordeiro de Deus Vem de piedade, piedade nós Vem de piedade, vem de piedade Vem de piedade, piedade nós Ó poderos de Deus Retirais do pecado do mundo Vem de piedade, vem de piedade Vem de piedade, piedade nós Vem de piedade, vem de piedade Vem de piedade, piedade de nós Mais volta a Deus Ó poderos de Deus Só poderos de Deus Retirais do pecado Dá-nos a paz, dá-nos a paz, a paz amém, dá-nos a paz, dá-nos a paz, a paz amém. Meus irmãos e minhas irmãs, felizes somos nós, o povo santo do Senhor, a sua igreja, aqui reunida em comunidade, para este grande momento desta celebração, onde somos chamados a nos aproximar do banquete, onde o próprio Cristo nos oferece no seu corpo e sangue, como nossa força, nosso sustento. Eis aqui o Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de quem creze em minha morada, mas dizem uma palavra, eu serei salvo. Que esta sagrada comunhão, no corpo e no sangue de Cristo, nos guarde e nos fortaleça para a vida eterna. Amém. 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 o altar, para o entorno do altar, toda a sua vida, todas as suas dificuldades, mas tais também todas as suas esperanças, todas as suas expectativas, todos os seus sonhos, todas as suas lutas. Também você que nos acompanha nesse momento pela Rádio Vida Nova FM, nos acompanha essa celebração do Novenário de São José, padroeiro da nossa cidade. Você também, meu irmão e minha irmã, é convidada a entrar em comunhão com Jesus. Jesus que se dá por inteiro a cada um de nós. Por isso, eu te convido nesse instante, vá arrepentando a sua vida e vai entrando em comunhão com Jesus. Certamente, o momento em que você entra em comunhão com Jesus, você entra em comunhão também com esta igreja que está aqui reunida nesta noite, celebrando todos os mistérios de nossa fé. É Jesus quem se faz presente em nosso meio. É Ele quem nos motiva a celebrar a festa do nosso padroeiro São José. Este santo justo como o Evangelho diz. Um homem justo, um santo justo, um homem do silêncio, um homem que foi escolhido por Deus para cuidar do seu próprio filho, o filho de Deus que se fez homem, Jesus de Nazaré. Por isso, neste momento, entre em comunhão com esta igreja que celebra os mistérios da fé. Mas é preciso que o fruto se parta e se resparta na mesa de amor. participar é criar comunhão, fermento no pão, fermento no pão, saber repartir. Comprometer ser com a vida do irmão, viver a missão de se dar e se ver. Mas é preciso que o fruto se parta e se reparta na mesa do amor. Mas é preciso que o fruto se parta e se reparta na mesa do amor. pela o não com a vida do amor. mais com a vida do amor. O nosso Deus, um amor sem medida, chamou-nos a vida, nos deu muitos dons. Nossa resposta ao amor será feita, se a nossa colheita mostrar frutos bons. Mas é preciso que o fruto se parta, e se reparta na mesa do amor. Mas é preciso que o fruto se parta, e se reparta na mesa do amor. Participar é criar comunhão, ser vento no pão, saber repartir. Comprometer-se com a vida do irmão, e ver a missão de se dar e ser vinho. Mas é preciso que o fruto se parta, e se reparta na mesa do amor. Mas é preciso que o fruto se parta, e se reparta na mesa do amor. Os grãos de trigo em farinha se tornam, depois se transformam em vida no pão. Assim também, enquanto participamos, unidos, criamos maior comunhão. Mas é preciso que o fruto se parta, e se reparta na mesa do amor. Mas é preciso que o fruto se parta, e se reparta na mesa do amor. Nosso Deus, Senhor, chamou-nos a vida, nos deu muitos dons. Nossa resposta ao amor, será feita, e a nossa colheita, mostrar frutos bons. Mas é preciso que o fruto se parta, e se reparta na mesa do amor. Mas é preciso que o fruto se parta, e se reparta na mesa do amor. Participar é criar comunhão, fermento no pão, saber repartir. Só prometesse que o fruto se parta, e se reparta na mesa do amor. Mas é preciso que o fruto se parta, e se reparta na mesa do amor. Os grãos de trigo em farinha se tornam, depois se transformam em vida no pão. Assim também, quando participamos, unidos criamos, maior companhia. Mas é preciso que o fruto se parta, e se reparta na mesa do amor. Mas é preciso que o fruto se parta, e se reparta na mesa do amor. Um minutinho de silêncio, para a nossa meditação pessoal, que possamos fazer a nossa ação de graças. Agradecido ao Senhor, por tê-lo recebido, o pão da palavra, e do seu santíssimo corpo. Que sejamos gratos ao Senhor, por nos conceder a sua própria vida, para fortalecer a vida nossa. E assim nos mantermos, nesse caminho, como sinais, e presença de Deus. Possibilitando o outro, ver em nós, a presença do Senhor. É a rádio Vida Nova FM, na transmissão da festa, do Padroeiro da cidade de Tapetinga, São José. A comunidade, em silêncio, nesse momento, se prepara para a oração. Reanimados, ó Deus, por este sacramento, possamos levar uma vida justa, e santa aos vossos olhos, graças ao exemplo, e a intercessão de São José, que, sendo justo e obediente, colaborou na realização de vossos grandes mistérios, por Cristo, nosso Senhor. Amém. Sentados. Obrigado aos nossos catequistas, pela celebração de hoje à tarde, um momento importante, com a presença das crianças, daqueles que fazem parte das comunidades, na sua preparação para a Eucaristia. Pena, mais uma vez, e mais um ano, que os do centro, eram poucos, como sempre, é preciso acordar, às vezes vocês reclamam, que nós não temos, atividade para os filhos de vocês, quando tem, não aparece, então é importante, estarem conosco, tinha uma turma boa, mas até os catequizandos, de algumas turmas, não estavam, então é importante, que vocês, já vão trabalhando, as crianças, os filhos, e os netos de vocês, desde cedo, na prática religiosa, se não, depois fica tarde, né, cada dia uma desculpa, não vou que eu estou com dor de cabeça, não vou que é muito menino, então vocês precisam, colocar também, a importância, dessa celebração, para os filhos e netos de vocês, mas muito obrigado, foi bom demais, quem não foi, perdeu, e perdeu muito, um momento gostoso, uma celebração, muito boa, uma prostituição maravilhosa, São José, sendo conduzido, pelas crianças, foi, um momento marcante, na nossa paróquia, quem inventou, esse momento, foi o padre Grilo, lá, na paróquia dele, eu vi, fiquei com inveja, copiei para cá, mudei um bocado, né, mas, foi o padre Grilo, que inventou, lá na paróquia dele, não sei se ele pegou, essa invenção de outro, mas aí assim, vai pegando, a invenção de um, de outro, para poder fazer, mas foi muito bom, lembrando a vocês, que amanhã, nós teremos, missa normal, às sete da manhã, não muda nada não, tem alguns ligando, missa normal, às sete da manhã, na parte da tarde, às dezessete horas, a concentração dos jovens, lá, em frente à prefeitura, para o momento de louvor e de meditação, e de lá, virão em procissão, até aqui, a igreja matriz, então, juventude, convite a vocês, para amanhã, neste grande momento nosso, estaremos lá, esperando vocês, para este grande momento de meditação, e de preparação, para a noite de vocês, presidirá a celebração amanhã, com o nosso arcebispo, Dom Luiz Gonzaga Silva Pepeu, tema da noite, de amanhã, perspectivas pastorais, responsáveis, vim de verde, crisma, juventude, adolescentes, aí entra, tudo aqui, né, infância, adolescência, missionária, coroinhas, o setor juventude, né, então, a responsabilidade de vocês, este ano, como já conversamos, a oferta, para o seminário, será em dinheiro, então, que vocês, sejam generosos na oferta, para a formação, dos novos padres, da nossa, arquidiocese, chegou um aviso aqui, cadê o aviso, a Secretaria Municipal de Saúde, informa a todos, que estará acontecendo, o projeto, Saúde em Movimento, com atendimento oftalmológico, e cirurgias de cataratas, para as pessoas, a partir dos 50 anos, então, estou fora e muito fora, eu não tenho 50, os interessados, deverão comparecer, ao posto de saúde, Guilherme Dias, no bairro Camacã, no domingo agora, e na segunda-feira, a partir das 7 horas da manhã, portando carteira de identidade, e cartão do SUS, bom, não se esqueça, quem já completou 50, está precisando, eu estou longe ainda, não preciso me preocupar, tão cedo, hoje é a noite, das nossas comunidades, deixe-me ver, como anda vocês, olha as visitas, comunidade, Santo Antônio e São Pedro, levante a mão aí para o padre, pode dar o gritinho, que não tem problema, tá, e grito sem graça, mas tudo bem, Santa Isabel e Santa Clara, os meninos estavam mais animados, do que vocês, muito mais, comunidade, Nossa Senhora do Sagrado Coração, piorou, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, bandeira, acho que eu vou trazer a meninada, de estar, Santa Luzia, ah, tem um rebanho lá fora também, é por isso que está meio sem graça, agora eu me perdi, Santíssima Trindade, Ave Maria, São Francisco, nem o povo do escândalo, está tão animado hoje, Fazenda Altamira, tem alguém na Fazenda Altamira? Deve estar lá para fora, São José Centro, pela primeira vez na vida, vocês ganharam alguma coisa, pelo menos nos gritos, milagre hoje, milagre, milagre, acontece, paróquia Nossa Senhora das Graças, perderam, agora já era, São José perdeu, coisa feia, mas está bom, meus queridos irmãos, Padre Bebeto, Padre Grilo, muito obrigado, pelo carinho que vocês, tem com esta casa, que é casa de vocês também, esse ano vocês sabem, que o convite foi feito, para os padres, que já passaram, pela nossa paróquia, Padre Bebeto, foi vigário aqui, Padre Grilo também, então, por isso, que a partir de agora, até ontem, era padre de fora, a partir de hoje, os padres da paróquia, da diocese, estão santos, não sei se vocês viram, a Aurélia ali na, a cabeça dos dois, e a Azinha, que estavam fazendo retiro, terminaram o retiro, então, estão santos, já mais santos, né, já eram santos, ficaram mais ainda, então, nossos agradecimentos a vocês, o povo insiste em perguntar, por que que o padre, não está entregando os presentes, olha lá, os presentes estão ali, casula ali, dos dois, é o presente, da paróquia, para os dois, né, por isso que estão ali, aparecendo um pazinho de jarro, com a casula igual, tá bom, então, estão ali, a gente agradece imensamente, a vocês dois, pelo carinho, pelo cuidado que tem, com esta paróquia também, que é casa de vocês, olha as visitas, olha as visitas, pronto, agora nós vamos, para a mensagem, é a rádio Vida Nova, na transmissão, da festa, do padroeiro de Tapetinga, São José, Música 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 Nesse momento, as comunidades eclesiais de base, de toda a paróquia, preparam, a mensagem final da celebração, um grupo, vai entrando na igreja, de mãos dadas, simbolizando, o que, uma comunidade, deve ser, com a união, de irmãos, se repartam, com o amor, no dia a dia, a princípio, a presença, a presença, de cada um, se repartam, com o amor, no dia a dia, com a comunidade, eclesiais de base, da paróquia São José, fazendo este momento bonito, nessa sociedade, de contraste, a paróquia, as comunidades, e os cristãos, podem sentar, que vai demorar, precisam rever a forma, de como comunicar, sua fé, publicamente, onde, muitas vezes, a nossa fé, é opaca, e tímida, muitos, procuram, soluções, espiritualistas, e fáceis, para seus problemas, individuais, e de forma, imediata, esquecendo, do compromisso, comunitário, Irá chegar, um novo dia, um novo céu, uma nova terra, um novo mar, e neste dia, os oprimidos, numa só voz, a liberdade irão, irá chegar, irá chegar, um novo dia, um novo céu, uma nova terra, um novo mar, e neste dia, os oprimidos, numa só voz, a liberdade irão, cantar. Você sabia, que alguns, fiéis, católicos, ainda, frequentam, outros, cultos, e centros, religiosos, buscando, conforto, para a sua dificuldade, e ainda, é grande, o número, dos que, declaram, sem religião, embora, tenham sido, batizados, na igreja, renova-me, renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual, renova-me, Senhor Jesus, põe em mim, seu coração. Ainda temos, os cristãos, de missa, de televisão, que considera, que não precisa, ir mais, na igreja, pois já assistiu, a missa, pela TV, sem falar, do afastamento, de muitos jovens, que já foram, batizados, fizeram, primeira eucaristia, crismaram, e aqueles, casais, que casaram, na igreja, e que sumiram. Agora é tempo, de ser igreja, caminhar juntos, participar. Agora é tempo, de ser igreja, caminhar juntos, participar. Neste momento, um grupo, entra na igreja, animado, sacudindo as bandeiras, dos quatro continentes. Sabemos, que os desafios, são extremos, e intensos, a comunidade. De fora, sopram, os ventos contrários, tentando, nos impedir, de seguir, os novos rumos. Internamente, porém, somos desafiados, a pôr em prática, a conversão, a conversão pastoral. E como cristãos, não podemos, nos omitir, na tomada, de decisão, do novo jeito, de ser igreja. Na velha paróquia, se ficava, à espera do povo, a nova paróquia, sai à rua, e vai atrás, daquelas pessoas, que precisam ouvir, as palavras do evangelho. Eis a nossa missão. Precisamos, ter a paróquia, renovada, que vai ao encontro, dos afastados, e marginalizados. Para ser comunidade, não basta só reunir, para ser comunidade, não basta só reunir, é preciso pensar juntos, e lutar pra construir, é preciso lutar juntos, e lutar pra construir. Aproveita e vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, aproveita e vem pra cá, aproveita e vem pra cá, vem pra cá, aproveita e vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Aproveita e vem pra cá, vamos festejar, recebendo o estandarte de São José cantando. Agora em pé, vamos lá gente, coragem. 654, todo mundo, todos os trabalhadores, vamos lá, vamos juntos em toar, operários, operários, lavradores, São José, vamos saudar, a mulher trabalhadora, nesse momento, nesse momento, a comunidade recebe, o estandarte de São José, e as comunidades vão entrando, com as suas bandeiras, saudando o santo padroeiro, de nossa cidade, São José, as comunidades de base, como sempre, na sua animação, na sua alegria, no entusiasmo da fé, hoje, trai, esse estandarte, na reflexão, feita pelo padre, Rosenildo, dos grandes desafios da fé, nessa sociedade, que nós já podemos considerar, como pós-moderna, é o novo século, que inicia, trazendo grandes desafios, para os cristãos, rompeu o egoísmo, assim dizia, o padre, durante a sua homenia, rompeu o egoísmo, rompeu o isolamento, cantem juntos, agora, o padre Bebeto, incensa, o estandarte, num sinal de respeito, de devoção, ao santo padroeiro, de Itapetinga, São José, São José, que é o padroeiro, da igreja, é o padroeiro, universal, da igreja católica, e as comunidades, no seu estilo, no seu jeito de ser, esse novo jeito, da igreja, como o Conselho Vaticano II, pede, ocupa a igreja, sobe no altar, e dança, junto, com toda a comunidade, dizendo de que, trazendo para todos nós, a mensagem, de que a fé, deve ser vivida, na esperança, e na alegria, em meio a tantos sofrimentos, a tantas dores, o povo de Deus, é chamado, a, enviar ao mundo, uma mensagem, de esperança, de esperança, e de certeza, de que esse mundo, precisa, ser melhor, e a gente, recebe, algumas mensagens, aqui, de muitos, que estão, nos acompanhando, viva, as comunidades, do povo de Deus, viva, nova FM, na transmissão, aqui, dos momentos finais, da Santa Missa, neste novenário, de São José, que já chega aí, a sua sexta noite, foi bom, foi bom, olha só, seu Daniel, está pulando lá no céu, olha a família, aqui onde está, está tudo aqui, o rebanho, está tudo aqui, seu Daniel, uma parte, acho que não tem a metade, né, então está, seu Daniel, muito obrigado a vocês, pelo carinho, pelo cuidado, com certeza, de lá, de onde eles estiveram, estar felizes, com todos vocês, aqui também, né, nosso agradecimento, todo especial a vocês, é o monopólio, da família, do velho Daniel, viu, estaria lá, com guarda-chuva, né, então vamos lá, Deus abençoe, proteja vocês, nós estamos concluindo, esta celebração, quero aproveitar, para, saudar a comunidade, amada, querida, de bandeira, por onde eu passei, fiz uma experiência, muito boa, do povo de Deus, ali junto, com aquela comunidade, também, no próximo, dia 23, aqui em Tapetinga, nós teremos, a nossa primeira, assembleia, do vicariato, ou, que são, já membros, na, da, 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 acontecer, aqui, no, salão, pastoral, dessa, paróquia, de São José, e, eu, quero, finalizar, as, minhas, palavras, dizendo, a, vocês, que a fé, de São José, é, sempre, um momento oportuno, da, salvação, de Deus, e, aprofundar, a, nossa, fé, para, redescobrirmos, em, nós, esse, grande, desejo, de servir a Deus, nesse caminho que Ele nos propõe da sua igreja, onde nós temos todos os nossos ombros, a responsabilidade de evangelizar, levar a boa nova aos irmãos, principalmente aqueles que vivem dentro de um contexto de mundo, de sociedade, desanimados, sem esperança, mas somos chamadas por finais de presença de Deus, pensem assim, creio, que o tema desta noite nos proporcionou, esta visão, né, da nossa responsabilidade, que não se reduz apenas, a celebração de ritos, mas o que nós celebramos nos ritos, nós precisamos levar para a vida, e tornar compromisso, de nossa vida humana e cristã, vou estar de novo com vocês, como todos os anos, né, no próximo dia, 19, para podermos, festejar, glorioso, o São José, então, muito obrigado, pela, pelo convite, que nos fez, e, espero, que esta festa, possa depois, dar o seu resultado, o trabalho de evangelização, desta igreja, é uma cidade, que a paródia dá, para depois retomarmos, o trabalho de evangelização, então, assim, eu tenho, como eu falava, e gostando, sobre todos, a bênção do Senhor, o Senhor, que esteja convosco, e, que esteja convosco, que esteja convosco, a nossa proteção, que esteja convosco, e, e, a bênção do Senhor, que esteja convosco, a bênção do Senhor, E aí 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 E aí